Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel, fiel é aquele que vos chamou, Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel, fiel é aquele que vos chamou, Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel, fiel é aquele que vos chamou.